Bom dia, estamos aqui no canto da Praia do Forte, na área do Lido, trazendo o Sul-Americano de Canoa Vá. Nove países participantes aqui estão vindo nos prestigiar. É com um grande carinho que a gente recebe essas delegações e vocês também, turistas que estão na cidade, venham ver esse grande evento. Começamos com o Sul-Americano e emendamos direto no Aloha Spirit, um evento também que vai incluir, além das canoas havaianas, estandar, natação, modalidade de esporte aquático, com toda a estrutura que Cabo Frio merece. E isso num modelo novo e um formato, em que a iniciativa privada e todos os patrocinadores entram formatando esse pagamento para que a gente não tenha custo do dinheiro público num momento tão delicado como o município. Só tenho a agradecer a todos os nossos patrocinadores que ali estão naquele Black Door e mais as lojas de Achuelo, a Volkswagen Amarok e a Booking.com que vão entrar na segunda etapa, no próximo evento, o Aloha Spirit. Muito obrigado!